Bom dia a todos. Obrigado. Que bom que vão ser duas sessões seguidas, duas apresentações seguidas, até porque o meu tema é um pouco conversa com o da colega que acabou de apresentar no que se refere à economia circular. Ela já fez até uma introdução de definições sobre o que seria a economia circular. E nesse paper a gente faz uma interseção de três perspectivas de possíveis soluções, no que se refere aos temas de design, publicidade e consumo dos usuários dentro do contexto da economia circular. E nós definimos aí três perspectivas ou três pontos de vista, podemos chamar assim, de um produto com uma nova promessa, produto com um novo destino e um produto em um ciclo antidesperdício. Nisto, a gente trabalhou um contexto atual de inquietação, tanto do pensamento científico e pragmático, ou seja, do que está sendo aplicado no dia a dia, em termos de solução, ou até de tentativa e erro, ou de apontamentos, o que pode vir a ser um formato interessante para evitar, para ter uma congruência eficaz entre a economia, consumo, as pessoas e a comunicação. Então, nesse nosso contexto de hoje, tanto as pessoas quanto as propostas se auto-influenciam, elas trazem perspectivas de auto-influência. Paro um pouco nesse slide e aí eu trago um pouco da reflexão que a gente faz no artigo, que eu faço no artigo, que é o quanto das empresas ou propostas têm de real proposta de insustentabilidade e o quanto isso é greenwashing, ou seja, um termo que se usa em marketing para quase como uma maquiagem, um termo que é uma proposta de sustentabilidade, mas afinal das contas é só uma maquiagem e no fim das contas só está querendo realmente colocar um novo produto em circulação e não tem nada de sustentável. E aí eu trago um, cito alguns autores, e aí, na verdade, o Bauman e o Rafael Cardoso, um autor com design brasileiro, o pensamento deles tem uma certa congruência em relação a que temos uma sociedade cada vez mais individual e que preferem produtos cada vez mais customizados, individualizados, e isso dificulta um pouco o raciocínio da questão sustentável, as pessoas querem se diferenciar pelas suas questões de produto. E no outro, agora trago o Daniel Miller, no anterior também tinha o Peter Sloderdijk, filósofo contemporâneo, e ele faz uma fala, quase um slogan publicitário, podemos dizer assim, se você não consegue mudar o mundo, muda a si mesmo. Então, a mudança vem de nós. Não adianta ter comunicação, ações, propostas, e se não tiver engajamento. Então, e aí, o Daniel Miller, que é o que ele diz aí, o consumo moderno é, de fato, um tipo de atividade que é diferente em intenção e natureza do mero uso de bens e épocas anteriores. Então, hoje, o consumo não está voltado apenas de suprir uma necessidade, mas sim de interação social, convivência social. E vamos em frente. E aí a gente chega perto das dialéticas, dos exemplos que eu trago. E eu trago uma fala de um profissional de marketing, não de design, por hora, que é o Kotler, Felipe Kotler, que ele tem uma visão um pouco mais idílica da coisa, pensando nos profissionais de marketing, que tem uma visão mais horizontal, mais poética da coisa. E, nas dialéticas, nós trazemos aí os nossos três exemplos. Aí tem uma ligeira definição ou apontamento sobre o que seria a economia circular, circular, que nossa colega já até falou na apresentação anterior, mas, resumidamente, a economia circular interfere no ciclo de vida, aí do processo de fabricação, distribuição, experiência, descarte e reutilização do produto, da proposta. Então, isso vai em vários níveis, até pesquisa de novos materiais, proposta de design de serviço, e aí vai. Então, aí as divisões, the product in the new promise, the product with a new destination, the product in the waste cycle. Não há um ciclo antes de desperdício. E aí eu trouxe alguns exemplos no artigo. A cada grupo desse, eu trago três exemplos aí com uma nova promessa, eu trago um exemplo da Adidas, um exemplo na Itália e da empresa IKEA. Então, no artigo, esse exemplo da Adidas fica porque eles fazem uma proposta de um novo tênis, um feito de material plástico recolhido dos oceanos, sendo que eles produzem mais de um milhão de tênis. Ou seja, eles devolvem o lixo que recolheram. No final das contas, não é uma solução. O tênis era para ter sido apenas um produto esporado, que virou um sucesso de vendas, eles acabaram que produzir mais de um milhão de pares. Essa imagem que está no slide é uma solução que está na Itália em vigor, em que você pode trocar garrafas PET por descontos na passagem de metro. E o outro exemplo era das lojas da IKEA, que já estão trabalhando com um processo de recebimento dos móveis utilizados, e eles reutilizam esse móvel utilizado que você vai lá e retroca, vamos dizer assim. Você compra, usa por um tempo e devolve, e eles fazem um acordo com você. Dentro de outra perspectiva, o governo da Suácia também está fazendo uma proposta junto com os partidos e a Câmara dos Deputados e Senadores, enfim, que para conserto de objetos, para que as pessoas fiquem com mais tempo com aquele produto e não tenham que comprar outro. Ou seja, dar uma vida maior. É uma das características da economia circular. É uma vida maior aos produtos. O segundo ponto de vista é que o produto com um novo destino. E aí a gente vê umas soluções de adiamento do descarte. Começamos com o KitKat Mini, que é uma empresa da Nestlé, mas essa aí é uma proposta no Japão. Eles mudaram a embalagem, tiraram aquela embalagem laminada, que é feita de plástico, colocaram a embalagem de papel, que eles sugerem fazer essa brincadeira aí com origami. e que o papel tem uma característica de reciclagem também. Papel reciclado, apesar de eles perderem um pouco de visibilidade no ponto de venda, eles ganham na questão do reaproveitamento da embalagem. Tanto no adiamento do descarte com a solução do origami que eles sugerem, que ninguém é obrigado a fazer, mas e com a possibilidade de fazer a reciclagem do papel. Tem um ponto que a gente discute no artigo, que não dá tempo para aprofundar aqui, é que a produção da embalagem de papel demanda mais energia do que a de plástico. Então, seria a melhor solução, quanto na quadra de plástico, gastando, utilizando menos energia, ou trocar pela de papel, e ter um outro fio. E a solução possivelmente mais inteligente é da couve dessas garrafas de água, e caso você jogue fora ou aperca, ela é de um material 100% biodegradável. Então, ela se dissolve com o passar de um determinado tempo, ela pulveriza, ela se dissolve por completo, no contato com o solo. Então, é uma embalagem feita por um material biodegradável, 100% biodegradável. E o terceiro e último ponto, são os produtos, um processo de ante-desperdício. Nosso colega, na representação anterior, até falou sobre o desperdício de comida, e aqui é o ponto que nós chegamos, evitar o desperdício de comida. E eu trago três exemplos, que é o Good After, o Refruit, e a cooperativa aqui, em português, Fruta Feia. Então, o Good After, ele tem uma proposta de revender ou repassar por um preço mais barato, produtos que foram descontinuados, ou que estão próximos da validade. descontinuados, leia-se uma embalagem, que é de um período natalino, e o produto ainda está na validade no período de fevereiro, por exemplo. Então, o que seria jogado fora, retirado das prateleiras, pode ser repassado por um preço melhor para as pessoas, e o produto que está dentro dessa embalagem está perfeito para o consumo. O Refruit, consiste em um trabalho de voluntários, mas organizado, em que reaproveita as sobras de restaurantes, de mercados, por vezes é dado às pessoas, e também comercializado por um preço também mais barato. E, no fim, é o Fruta Feia, que é as frutas e verduras que não estariam bonitas, entre aspas, para ser colocadas nas prateleiras, que acabariam sendo deitadas fora, e a cooperativa reaproveita isso aí, recolhe e distribui. E aí, eu fiz um pequeno gráfico, que também, esse gráfico está no artigo, que pode ser acessado por vocês em breve, sobre a força e a fraqueza das soluções. No final das contas, eu coloco esse terceiro universo, esse terceiro grupo com o mais interessante do ponto de vista da solução, porque o que seria desperdiçado acaba que não sendo. Não entra aí no grau da avaliação, porque mesmo que o que foi reaproveitado ou que evitou de ser desperdiçado, acaba sendo desperdiçado. Às vezes, não se chega a um destino suficiente. Então, uma outra coisa deve se perder aí no caminho e no que tange a produtos, realmente, a solução da couve, a embalagem 100% de água agradável, é uma bela solução, para quando se joga algo no lixo, ou se perde, enfim, não precisaria de um processo de reciclagem, nem de queima, nem de outros tantos processos que acontecem para se livrar do lixo. E aí, nas conclusões, no final das contas, eu coloco aqui o design, junto com a economia, que tem que priorizar as questões de atitude ética, no final das contas. Então, se a ética e essa moral que nós temos hoje em relação aos produtos, ao desperdício e à sustentabilidade e ao reuso, forem colocadas sempre em pauta, sempre nos primeiros pontos a serem avaliados nas propostas de produto ou de serviço, eu acho que nós teremos soluções bem mais eficazes pensando numa sociedade atual, em que vivemos um processo em que há muito desperdício, em que há um desgaste enorme das distribuições de produtos e de como esses produtos acabam sendo distribuídos ou desperdiçados e no final jogados fora. é isso. Agradeço a paciência e a presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto